Mazaropi Eu quero passar O show vai começar Me cadeiro feliz Que me contagia Eu sou Mazaropi Sou cultura popular Eu quero passar O show O show vai começar O meu destino É o fogo de alegria Eu cheio de caiseira Faz o corpo gargalhar Eu orgulho de ser Porque O comediante nacional No teatro No cinema e na televisão Assim que a minha vida dediquei Recação Já tava assim E aí Meu sonho real Acende a lampadina Tô perto da praça E com fumaça Que é samba Vem no avião Que a hora é essa Do carnaval Comanda a festa Acende a lampadina Tô perto da praça E com fumaça Que é samba Vem no avião Que a hora é essa Do carnaval Comanda a festa Vai ecoar E aí No ar No ar No ar Carisma, simplicidade, avanço, caipieira Como é que está sendo igual, brincadeiro feliz Quem me contagia, eu sou mazarote, sou cultura popular Sai da frente, eu quero passar o jogo De novo, brincadeiro feliz, quem me contagia Eu sou mazarote, sou cultura popular Sai da frente, eu quero passar o jogo Vai começar o meu destino, o meu destino é o palco da alegria Meu jeito, caipieira, faz um pouco cargalhar Tenho orgulho de ser um competidor internacional Alô, chulé, alô, minha comissão de carnaval Que a minha vida tem aqui, vamos juntos Acabou-se com a comunidade, meu sonho realicei Acenda a lamparina, chofer da praça e com fumaça Que a hora é essa, que a hora é essa No carnaval, comanda a festa Acenda a lamparina, chofer da praça e com fumaça Que a samba, que a hora é essa No carnaval, comanda a festa Vai ecoar, do ar, do ar, do ar O quê? O meu dom divino E a festa de estrelas maior Assim eu vou seguindo o meu destino As cortinas vão se abrir E eu vou crescer Seguindo nos palcos da vida eu vou Nasci pra brilhar e cantar Sou o retrato brasileiro Carisma Carisma Simplicidade Avanço caipira Avanço caipira Com a distância e igual Bicadeiro feliz E me contadinha Eu sou Mazarote, sou cultura popular Sai da frente, sai da frente Lá tem o papelão Na dúvida, na sábana, comenta Bicadeiro feliz E me contadinha Eu sou Mazarote, sou cultura popular Assim que é, Fabrilhão Sai da frente Eu quero passar Alô, meu carnavalesco Eis aí o seu carnaval Achei a minha criança Alô, meu Fabrilhão Tamo junto e misturado Tá em choque? Tiro dentro da tomada 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 Tiro dentro da tomada